Província Hunan, República Popular China. Há cara que apoia o Governo Timor-Leste e a área produção café. Delegação Russi, Província Hunan, República Popular China. Há o encontro com o Ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, onde desenvolve o setor da agricultura. Liliu Hasse, produção café. Ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, Marcos da Cruz Atetem, Governo Hunan, Hacaractebes, apoia o desenvolvimento do setor da agricultura Timor-Leste. Também Timor-Leste, há café hectares rio em Limanulo, Recincia. Há informado que o café café é quase 59 mil hectares em Timor-Larantumac. Liliu Hasse, município, Nisã-Ermera, Aileu, Ainaru, Manfahi, Lixá, mas em Bom-Hobonaru. Mas a produção agora é só produzida quase 12 mil toneladas, mas durante a produção exportada para Ierayliur. Entretanto, técnico, Sira-Russi, província Hunan, seme Timor-Leste, o Hodei ralou estudo quando o processo de desenvolvimento do café é Timor-Leste. Hodei compara o café nebê, existe e a província Hunan. Município, Sira-Nebê, produção café, Barak, Macanesan, Ermera, Lixá, Aileu, Ainaru, Manfahi. Timóteo Guzmão, Ercília Rego, RTTL. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.